Este vídeo está sendo feito em parceria com a loja Faraó Shop. Lá você encontra diversas cartas avulsas e vários outros produtos também, como os Dragon Shields, Bundles, Boxes e Decks de Planeswalkers. E além disso, eles têm o maior estoque de Masterpieces de todo o Brasil. Então é só entrar aí no site, bora conferir e fazer as suas compras. E utilizando o cupom Guma, vocês ganham 5% de desconto em toda a sua compra. E ainda assim, ajuda demais o canal a crescer. Links na descrição. Fala galera, hoje nós estamos aqui com um gameplay especial de um padrinho do Aldirot, Neto. Muito obrigado aí padrinho. Ele fez um pedido aí de um decklist. Ele falou que viu essa lista no canal do Caleb, que é um cara que já está bem conhecido aí, que ele faz várias listas bem maneiras de pauper. Eu cheguei a jogar algumas partidas com esse deck. E eu fiz só uma modificação, que foi colocar uma Planície, dois Ash Barons e uma Celestia Sanctuary. Ainda estou em dúvida se eu boto isso aqui ou não, se eu boto mais uma Planície. Mas porque o deck é praticamente um GW, ele é abisano total, mas ele é praticamente um GW, né? Com um splashzinho para o Epicure of Blood. No meio, no side. A Street Wraith você usa só para ciclar. E o que o deck é? Ele tem bem poucos terrenos, né? Por isso também eu pensei em botar isso aqui para buscar a Planície. A gente tem muitas criaturas que adicionam branco e tal, mas o deck é basicamente uma Soul Sisters. Que a ideia final basicamente seria ganhar com esse cara, né? Toda vez que você ganhar vida você matar o seu oponente. Mas você consegue criar tantos bichos na mesa e com esse cara aqui e também com esse carinha aqui. Então você consegue fazer um monte de criaturinhas e ir ganhando vida e assim consequentemente matando com o Epicure of Blood. Então tem até esse carinha aqui no main deck. Até pensei em botar mais um de repente. Mas eu não queria mudar muita coisa, né? O Aldir falou que podia mexer na lista, mas eu só mexi pouco. Porque eu queria ver exatamente como é que se daria com a versão dele. Então se você não sabe como que o Aldir conseguiu fazer eu jogar com a lista dele. Ele é padrinho do canal e ele virou padrinho Goblin Guide. Padrinho Goblin Guide você tem direito aí a um gameplay no vídeo do canal, beleza? Mas padrinhos também tem a vantagem de quando a gente está em uma livestream lá na Twitch.tv. Vou deixar aí a Twitch.tv aparecendo na tela. Vocês também às vezes quando a gente está jogando lá e você quiser a gente faz um gameplay de uma partidinha lá com um deck aleatório que você escolher. A lista que você pedir. Desde que eu tenha as cartas é claro. A gente joga lá então essas são as vantagens de ser padrinho. Então se você está pensando em ser padrinho essa seria uma das vantagens. Então basicamente o deck fica ganhando um monte de vida, né? Tem os dois melhores draws para bicho. O deck tem só bicho. E essas duas cartas aqui além de terreno, claro. Justamente então o Street Wraith eu imagino que seja para diminuir o deck. E como você tem muita vida então é praticamente para comprar quatro cartas. O Side tem proteção contra o preto, proteção contra o vermelho. E também tem esse cara curioso que ele faz a habilidade de virar e prevenir um de dano. Então você salva contra decks vermelhos. Então você pode virar caras como esse aqui que quando é virado bota um token. Então é isso, vamos para a partida. Ok, encontramos aqui uma partida. E aconteceu mais ou menos o que eu imaginava que poderia ser horrível. Que ia começar com uma Ash Parons, né? Já que era tudo floresta. Parece aquelas frases, era tudo mato aqui. Mas era tudo floresta no deck. Apesar de que com uma floresta só eu acho que a gente não ia conseguir jogar tão bem. A gente poderia baixar isso. Mas a gente tem a Street Wraith para ciclar. Eu preciso de uma Land em dois Drow's, mas o deck tem poucos terrenos. Eu consigo baixar isso aqui? Não, eu nem consigo baixar isso aqui. Então acho que eu vou ter como ligar. Mesmo que fosse floresta eu teria como ligar. Tá, essa aqui dá para equipar. A gente coloca o Epicure of Blood no fundo. Também outra coisa boa dos dois Ash Barons no deck. É de que... Agora a gente tem duas criaturas e consegue adicionar mana com os dois. Mas então, com o Ash Barons a gente consegue embaralhar o deck. Então se a gente fizer um caso, esse o Epicure ir para o fundo. Porque não é uma carta super essencial, mas a gente precisa dela às vezes para ganhar o jogo mais rápido. Então, nesse caso a gente consegue... Né? Botar ele de volta para o deck. Porque como ele ficou no fundo, se a gente não embaralhasse o deck, a gente dificilmente ia comprar ele, né? A não ser que o deck inteiro a gente chegasse num jogo gigante. E então... Novamente, muito obrigado aí ao de Ot Neto por fazer aí o seu pedido de gameplay. Também muito obrigado a todos os padrinhos do canal, né? Que tem acompanhado e apoiado o canal aí há tanto tempo. O pessoal ali ajuda às vezes com um real por mês e acha que é pouco, mas não é muito. Já é o suficiente, é muita coisa. Isso ajuda demais a gente a continuar fazendo trampo. Tá? A gente vai baixar um bichinho verde. Aqui a gente faz um bichinho branco. E passamos. Mais uma land aqui seria o ideal, mas... A gente já consegue fazer duas manas, né? Usei esse aqui para virar ele e o deusar nessa mana. Se eu comprar uma land eu faço esse cara. Aí eu posso virar ele para fazer mais uma mana e baixar isso aqui. Tá, não compramos land, mas... Eu vou baixar a Soul Warden aqui. Se ele tiver uma Spell Stutter e ele gastar, eu prefiro que ele anule a Soul Warden... Do que o Veteran Armour. É, mas pelo jeito eu vou ter aqui. Tentar fazer aqui. Se for um deck que tivesse Force Spy, eu teria feito a Soul Warden, mas... Ele vai ter que gastar o Counter Spell aqui. Ele não... O Spell Stutter não anula o meu veterano. Não é um bicho que eu me importo tanto de ele anular. Não é um deck como o Monoblack, que tenha com Bad Witches, né? Que mataria os meus bichos sem ele na mesa, então... Ok, Ash Barrens para Pântano. Então é um B. O B, de repente, Angler Delver. Busca um Pântano. Toscar, Delver... Milon Delver e um Gurmag. Então tá. É, Gurmag na mesa. Beleza. Tudo bem que o Gurmag a gente consegue dar um bilhão de Champ Blocks, mas ele tem removals, né? Como o Echo Ndk, então o Echo Ndk acaba tirando da mesa alguns dos nossos blockers. Talente. Algumas versões de UB Angler Delver usam Force Spike, então não sei se eu consigo fazer aqui 4 manas. Eu posso ganhar mais vida baixando Essence Warder primeiro. Mas eu prefiro fazer esse cara primeiro para ter mais valor no... Porque tomar um Force Spike nesse cara depois de fazer Essence Warder é meio complicado. Então eu prefiro... A gente tem 2, então se ele der Counter Spell, beleza. Tomara que a mão dele esteja cheia de Spell Pierce. Que contra o nosso deck nesse momento não faz nada. Tá, Cater Spell. Force Spike. Tá bom, se tiver. Não tinha, né? Mas tá, a gente não tá fazendo muita coisinha. Ele tem um Gurmag do outro lado. Se a gente botasse esse cara na mesa seria bom, porque daí a gente ia ficar fazendo Champ Block, né? Toda vez que ele é virado... Virado de qualquer maneira, então... Virado aqui, ó. Por exemplo, eu viro uma criatura para adicionar mana, a gente coloca um Token Barron Merfolk. Só apanho. Um Gurmag ainda dá para segurar. Dois. Ele tá com muita mana. É, eu não vou... Eu vou só passar. Um Gurmag do Warp, imagino. É, Queen Decay. É. Hum. Ele tem 4 na mão. Será que ele tem um Counter Spell? Ah, ele não daria nem para baixar o meu bicho também, então... No passe, eu busco a Planície e baixo ela depois. Mas ele tinha duas manas em pé. Se ele ficasse só com pouca mana, daí de repente eu pensaria de... De ter me arrependido de bater com tudo por causa do meu bicho para baixar ele. Mas é, ele tá sempre com duas manas azuis. Pode ser fake, mas é... O deck vai... Counter Spell também vai Deprive, então é bem provável que ele tenha Counter. É... O que eu quero fazer é ter mais Spells que eu possa castar ao longo do jogo do que simplesmente fazer. Se eu fizer uma por turno, ele vai counterando tudo, sabe? Um, dois, três, eu consigo fazer o Winding Way, então eu vou fazer esse cara aqui primeiro. Se ele anular, eu faço o Winding Way. Foi um bom draw. É, o deck dele sempre tem multi-counters, então é esperado pelo menos uns quatro counters ao longo do jogo. Tomara que ele seja um bom Winding Way. É, dois. Nossa, milamos dois outros Winding Way. Nossa, o topo tava legal. Se fossem terrenos, eu tava de boa, mas foram dois Winding Way. E esse cara aqui, não. A gente vai tomar oito se ele flipar. Tudo bem que o nosso deck ganha bastante vida, mas... A gente tem que resolver os nossos bichos, né? Tá. Preordem... Vamos ver se ele vai deixar... Se for fundo, fundo, aí é ótimo. Fundo, fundo, por favor. Botou as duas no topo. É. Não tá legal, não. A gente já tá com um dez. Se ele anular isso aqui, eu vou ter que começar a deixar o block. Mais um preordem. As duas no topo de novo. Se ele não baixar a ilha... Então tá, não baixou a ilha. Não baixou a ilha. Isso nos dá uma chance. Ok, topscar. Tá, então ele deixou no topo, topo pra justamente fazer o topscar. Agora eu entendi. Beleza. Esse cara é 1 barra 3, esse cara é 0,4. Vou baixar esse cara aqui e aproveitar que ele... É mais mana. Tudo bem que dano... A gente vira uma criatura pra prevenir dano, mas a gente queria ter um voador, né? Virar aqui. Toda vez que ele é virado, a gente cria um merfolk. Vários always yield aqui. Tá. Field Surgeon. Esse cara vai num deck bem legal. Uma vez o André fez um vídeo chamado Tap to Win. Ou seja, vire pra ganhar. Porque ele tem a habilidade de vir uma criatura desvirada que você controla, previne o próximo de dano que seria causado na criatura. Bater 2. Se ele matar o merfolk pra bater, tá de boa. O mag dele, batendo, ele vai ter que matar o merfolk. Próximo turno daí a gente já... Tenta deixar alguma outra criatura além do token. Ele tem que matar esse cara aqui, na real. Só que esse cara tá barra 3. Talvez o Agony Warp ele pode usar pra matar, né? 3 manas. O que ele tem aí? Tá, o Tragic Lesson. Ele devia ter adicionado mana com isso aqui, porque agora ele vai ter que voltar e... Não sei se ele tá segurando a prioridade, mas não. Ele voltou. Ah, o pântano. Então ele quer fazer um Gurmag, entendi. Achei que ele ia voltar isso aqui. Então, beleza. Então fez mais sentido. Mais um Gurmag. Então se a gente tiver... 5 bichos... 5 bichos. Usa 1 pra bloquear, vira 5 pra prevenir o dano e a gente consegue bloquear um Gurmag com... Sem perder o nosso bicho. Por isso que eu tô pensando... 8... Não, eu vou a 6. Daí eu tomo 2 ataques do Delver ou morro. É que eu teria que ter 4. É, como tá barra 2 os bichos, eu acho que se eu virar... Preciso de só 4 bichos. Eu posso virar pra... Pra essa habilidade esse cara também. Então... É, o nosso deck precisava de bicho voador, né? A gente não tem nada voador no nosso deck. Talvez eu até consiga bater. Só que eu teria que deixar muito bicho desvirado pra justamente... Dispondo que o oponente tivesse 1 de vida, né? E bater com 2 bichos. Aí o que passasse dava pra prevenir. Se bem que se ele tivesse com 1 de vida era só bater com tudo e ele morria. Mesmo que eu perdesse meu bicho bloqueado pelo Gurmag, né? Mas o que eu queria fazer era o seguinte. Bater com alguns bichos. O que ele bloqueasse com o Gurmag, eu virava os outros pra prevenir os danos. Só que se eu tivesse com muito mais vida que ele... Daria pra fazer isso, né? Que daí virava uma race. Mas como eu não tô... Então aqui eu vou conseguir bloquear... Acho que 1 Gurmag... Sem tomar dano nenhum. E o outro eu sacrifico o token de Merfolk. Mas eu vou tomando 3 pelo Delver. Esse que é o problema. Se ele bater só com o Gurmag, eu previno tudo e tomo só 3. Algo... Eu precisava de um bicho voador pra poder parar esse Delver. Tá me lembrando bastante o deck de Death and Taxes no Legacy. Que... Com a madre... Mother of Runes, né? Ai, com a Entruth. É, com a Entruth me ferra bastante. Porque daí meus Feeds Surgeon... Eles voltam tudo pra minha mão. E aí ele... Entendeu que... Bater com o Gurmag aqui não vale tanto a pena. Ele tá batendo só com o Delver mesmo. É, bater... E pra mim bater não adianta. Deixa eu ver. Meu deck eu acho que não tem nada voador, né? Então eu vou morrer pra esse Delver. É isso? É... Tem que achar o Epicure of Blood, mas... Mesmo que eu encontre... Ah, ele tem duas manas. Tipo... Eu não sei se eu faço esse Leader Stampid agora. Porque se eu fizer e eu tomo um counter... É muita ré. Mas se eu não fizer... Eu dou mais chance pra ele comprar carta. Porque ele tem um monte de Kentrip. Ele já fez a... Ele acabou de fazer um Brainstorm também, né? Eu vou atacar e ele tem dois Gurmags. Então não adianta. Ah, eu não fiz o Token no passe. Droga, fui burro agora. Era pra eu ter mais um bicho na mesa. É, se ele tem, ele tem. Tomara que não seja um Deprive. Mas eu devia ter virado esse aqui no passe... É. Então agora me ferrei total. Dá pra eu ficar ganhando... É, era pra eu ter ganhado um de vida agora. Eu estaria com doze. Daí ele vai botar o EGDK. Beleza. EGDK no Field Surgeon. É, eu acho que é GG. Essa era a ideia que eu indiquei no Field Surgeon. Eu acho que é GG. Não importa se eu tivesse mais um Merfolk. Porque eu não vou conseguir ficar prevenido o dano todo turno. Até consigo, sei lá, vou fazer... Vou fazer o Avacin. Prevenir o dano do Avacin. Habilidade dele. No Avacin. Então o Avacin vai ter vários... Prevenção de dano. Tudo bem que ele tenha uma com o EGDK ainda. Tipo, eu já era pra eu conceder esse jogo, eu acho. Mas eu vou ver se... De repente no próximo turno eu compro um Leader Stampede. Porque só um Leader Stampede agora me salva. Tipo, é o início de um... Do que poderia me salvar, né? Porque... É, eu não vou bloquear com esse. Talvez eu devesse ter bloqueado... Usado esse cara, né? Porque com esse cara aqui eu dou duas prevenção... O Gurmag dele já não matava. Eu fui burro nisso também. Isso aí que acontece de não estar muito acostumado com deck. Tá com quatro aqui, então tá. Isso aqui já dá. Já esse aqui... É, esse bem que deu. Quase dá mesmo. Esse aqui eu vou usar o Merfolk. Ela vai ficar barra seis. Entre aspas. Esse aqui bloqueia o Algor. E é isso. Então ele vai bater só com o Delver, como eu imagino. Eu nem bato nem com o Delver. Então tá. Ok. Tá deixando a gente só... Ah, além de não. A gente não consegue atacar. Então, o ideal é deixar esses dois grandes, né? Tudo bem que ele não tinha mana preta pra deck e indiquei aqui em resposta. Mas o ideal é... É serem esses dois, né? Tá. Ele podia ter batido com... Se bem que com dois Gurmag eu dou vários Double Blocks. Triplo, Quadruplo Blocks. Tá, eu vou... Fazendo passe. Eu já ia fazer, mas... Quero diminuir a chance de eu comprar um terreno. Que eu não quero mais. Hum. Se tivesse uma maneira de desvirar isso aqui, né? Que daí eu ficava criando vários Tokens. Já tô pensando num deck com o Freed From Real e esse cara. Essas duas barreiras aqui. Só se eu tivesse também... Aquele bichinho que dá mais um mais um e eu tiver um Exército, né? Eu tenho três ataques do Delver ainda pra sobreviver. Apesar de que ele tem a Equine Decay e a Equine Truffle aqui também. Mais um Lesson. Eu acho que aqui eu só tô... Como é que é? Esperneando pra morrer. Porque não tem muita esperança mais. Ele vai baixar de novo... Além de Botulthragic Lesson. Tem depois o... Fazer isso aqui antes que eu esqueça. Agora eu vou tomar seis. Eu vou... É. Os dois ataques do Delver... Ah... Lend. Não, não adianta. Delver e Flipa, eventualmente, a gente... Ia fazer Lend. Eu tomava três. Eu ia seis. Não é. Ok. Contra ele, entra... Esses três carinhas aqui. Proteção contra Preto. Penumbra. Esse aqui bloqueia... Tem Reach. Dois, cinco. É contra ele. Eu acho que eu não preciso tanto de... Field Surgeon é legal. É, Fada Macabra eu acho que eu vou ter que botar, né? Por causa dessa desgraça desse Lend. Da Mystic Sanctuary. Prismatic Strands, não. É, Whip Cure of Blood eu não acho que a gente ia ganhar com ele. Vou deixar os quatro Wardens, porque daí ele ganhar vida e segura o jogo um pouco, mas... Standard Better, né? Prefiro o bichinho que dá pra proteção contra o Preto, né? Tá, essa mão tá legal. A gente tem... Mana Vacin. Na real, fazer Street Reef primeiro. Mana Vacin. Pra fazer esse cara aqui, a mana é com os bichos que adicionam mana de qualquer cor, né? Então... Esse cara é bom vir no final. A gente tem dois bichos que é bom vir no final. Ah, Shrivel me ferrou um pouco. Mas vamos nessa. Tipo, já dá pra baixar mana preta? Um, dois, uma preta. Três, quatro. Falta uma mana pra baixar esse aqui. Com esse cara na mesa, daí dá pra começar a pensar em jogar. É, o Shrivel, ele pode talvez entrar porque é bom contra o bicho pro Black que a gente colocou pra dentro, né? Que ele é duas manas brancas, um barra um. Pro Black. E mata... Shrivel. Não faz Shrivel. Não faz Shrivel! Um, dois, três bicho. Prismatic Strands não salva de Shrivel, então... Não adiantaria. Ok, augura de boa. Um, dois, três dele já bloqueia basicamente tudo que a gente tem. Massa. Baixar aqui esse cara pro Black. Então ele é um barra um, então Shrivel mata ele. Né? Então eu vou deixar a mana branca pra proteger alguma criatura. E pra esse cara aqui que ele dá mais ou mais um pras criaturas que eu controlo. Só que fico aqui, daí pelo menos eu salvo ele de Shrivel. Não posso bater. Quer dizer, até posso, né? Mas seria louco... É... Esse deck é legal, mas... Ele parece bem frágil, né? Contra decks tier 1. Não cheguei a ver o vídeo... Eu acho que era o do Caleb Ganon, né? Como o Aldirot comentou. Pra mim no... No WhatsApp. Buscarilha pra fazer o Deprive. É, agora ele já anulou o meu Epicure. E o fato é que eu não consigo bater de maneira... Efetiva, porque meus bichos são barra um. É, não vou tentar baixar esse aqui porque ele tem Deprive. Chamando pra proteger alguma coisa também. É, agora nessas horas eu começo a sentir falta dos Trabin e Spectre, que são barra dois. Então eles conseguem bater quando tem algum... Se tiver dois Trabin, tu consegue bater feliz, que pelo menos um passa. Uhum. Um, dois, três, quatro, cinco. Hum, Kirin é legal. Nem não vai anular isso. Eu acho. E os bichos são azul, mas o Pro Black é importante pra justamente salvar desses Echo Indecays. E de Gurmag, né? Até posso desvirar alguma coisa e baixar essa floresta. Só pra ter mais mana em pé, né? Tá. É, não sei, né? Vai que alguma coisa... Eu preciso dessas manas em pé. Não flipa. Droga. Tá, eles brainstormam com o Fetch. Então, é isso. Estamos esperando aqui pra morrer. A gente botou duas Aranhas que tem Reach, mas dificilmente elas vão resolver. A não ser que eu tenha nove ou dez manas, porque uma é quatro e outra é cinco, pra tentar baixar isso e... Vou fazer isso aqui, falta uma mana preta daí. Acho que eu vou ter que baixar a fada. É, gente. Não tem... Nada. Tem a Pernobyl Spider e uma outra Aranha. Não tem Removal. É, ele tá com todos os counters do mundo. Tá, a gente faz outra mana preta com isso aqui. Deixa a fada. Eu vou ter que baixar essa fada. Meus bichos estão tudo barra um. Não consigo bater e ganhar a corrida. Se fosse, tipo, três bichos um barra dois. Tipo, ele estaria tomando pelo menos um dano. A gente consegue segurar um pouco de vida com isso aqui. Né? É, podia... Não vou fazer a habilidade da Kirion todo turno. Deixa pra lá. Na real... Ah, na real eu tô sendo um idiota. Poderia ter feito já essa fada. Né, idiota. Usar Kirion. Desvira e adiciona a mana preta. Se bem que essa mana pode ser... Tá, ele quer fazer Shrivel. Tá, né? Provavelmente ele tem Shrivel, então... Não vai fazer muita diferença. Mas eu poderia ter feito a fadinha. Vira aqui. Aí está. Ai, meu Deus. A gente só se ferrou. Dá pro black pros bichos, pelo menos. Os que vão sobrar. Então, esse aqui... Se fosse dano, né? Se fosse um de dano em cada criatura, esse aqui não morreria. Mas como é menos um, menos um. Aí ele morre. Então, sobram só esses dois bichos. Então, eu vou ter que fazer o selfless que já tá. É, daí agora eu vou baixar essa fadinha e vai demorar. Uhum. É, eu vou baixar esse aqui primeiro, então. Então... É, eu teria... Eu teria Fairy Macabre na mesa. Apesar de que agora ele tem o segundo Delver, né? Aí depois do Shrivel, ele poderia dar o Echo em DQ na Fada Macabra. Se ele pôr um Outer Spell. É, não foi dessa vez. A gente vai tomar agora seis por turno. Até consigo baixar a Fada, mas... Ele tinha o Deprive também. Se a Fada fosse realmente incomodar ele, então... Não deu. Três na mão é o Deprive e o Counter Spell, imagino. Mais outro. Tipo, quatro manas certinho pra justamente anular. Castafada. Se ele counterar, ele vai counterar esse aqui também, então... Vai que ele embaralhou de volta alguma coisa com aquele Brincel. Tá, isso ele deixou. Eu vou castar já. Provavelmente ele vai matar a Fadinha. A gente toma seis, a gente tem... Mais um Truturno. Se ele não matar a Fada e trocar com o Delver, eu vou ficar bem surpreso. Caramba. Se ele trocar, então eu... Era pra eu estar com três de vida a mais se eu tivesse feito a jogada certa. De baixar naquele turno. Aí daí vem Land, eu não quero mais Land. É... Tragic Lesson. Pelo menos ele não tem a Sanctuary. Tô tentando ver se eu compro algum outro spell que ele possa tentar counterar com o Deprive. Pra eu poder... Daí tem uma janela pra jogar esse Epicure of Blood. Mas ele tem um bilhão de manas. Não vou ter mana suficiente. Esse cara é meio pesado. Cinco mana pra baixar. Próximo turno, se eu comprar, de repente... Mais alguma criatura, eu tento baixar os dois. Porque, por exemplo, o deck dele consegue sempre escolher o que comprar. Então ele deve ter provavelmente um counter. Mas às vezes ele só tem um counter. Então eu fazer uma spell e ele counterar. E depois no turno eu fazer uma spell e ele counterar. Ele vai sempre tendo mana pra fazer as coisas. Então o certo é guardar pelo menos algumas spells. Pra eu jogar várias no mesmo turno. E ele não ter como dar conta de counterar todas. Isso dá tempo pra ele também, mas... Não, é um deck que faz um bilhão de manas. É. Estamos com oito. Acho que talvez agora esse é o turno pra... Por exemplo, agora a gente tem um monte de spell boa. Se eu não tivesse com tão pouca vida, eu já faria esse cara se ele anulasse. Daí no próximo turno a gente tentaria fazer esses dois. Mais a outra, talvez. Porque só esse cara aqui... Ele é muito pesado e ele não... Talvez ele não anule esse aqui, porque não é o fim do mundo ele anular isso. Esse cara aqui é três manas e a gente tem as outras duas pra isso aqui. Acho que eu vou tentar fazer isso aqui. Se ele anular esse aqui e esse aqui, daí eu acho que a gente pode conceder. Porque daí não tem... Ele vai ter outro turno pra anular só esse aqui. Então, beleza. A gente tem três manas. Então acho que eu vou esperar pro próximo turno eu faço... Esses dois... Porque ele tem as manas e ele não anulou. Daí assim, pelo menos, se ele tiver um counter, ele... A gente meio que inutiliza o counter dele de ele usar nesse turno. Não posso esquecer de... Virar pra adicionar mana em algum passe aqui só pra... Mas eu não tô muito confiante com esse jogo aqui, não. Se ele tivesse bichinho pro... Pro black, seria sido bom. Talvez o encantamento que dá mais zero, mais um, era uma boa, mas... Ele deu... Ele deu eco em truth, então de qualquer maneira ele teria dado eco em truth no encantamento e depois o shrivel. Dez de vida, eu vou ser obrigado a... Shamp bloquear. É, o Sanctuary aqui daí já... Talvez pro shrivel ele mata dois bichos bons meus. Não, na real ele não mata, porque eu tenho o Cerflus Catar. Talvez... Qualquer coisa que ele pegar, na real... É, a gente tá ferradaço. É com o Entruth também, mas a gente não tem muito bicho igual. O Cerflus realmente foi o que ele fez, que ia pegar... O Tragic Lansom. Tô fazendo isso aqui já meio que desespero. Fazer isso aqui ele ia counterar, acabava o meu turno igual, então... É, eu tenho o Deprive. Mesmo que eu não... Deixa eu ver, não, eu tenho mana pra fazer. Vou tentar. Vou tentar. Se ele cair um DLS aqui é GG. Porque eu tomo exatamente o dano aqui. Se bem que eu... É, baixar ele, na real, não vale a pena também. Porque eu sou obrigado a Shamp bloquear com o Gurumag. De qualquer jeito, fera. Bom, esse foi o Abzan Soul Sisters. É um deck mais for fun, eu acredito, né? Não é um deck super competitivo. Mas ele é bem da hora. É... Eu cheguei a jogar algumas partidas com ele. A interação desse cara aqui com esse cara aqui é a melhor. Até agora eu não consegui ganhar nenhuma vez com o... Com o Vampiro. Epicure of Blood. Porque o deck chega a ganhar muita vida. Teve momentos que... Tendo três da Essence Warden com esse cara aqui. Você fazendo todo turno um monte de tokens. É principalmente contra decks vermelhos de main deck. Porque isso aqui contra o vermelho é muito mais forte do que contra o preto. Porque o preto consegue matar ele de uma maneira muito mais fácil. Já o vermelho, como ele fica prevenindo o dano, né? Um raio pra matar ele, tu consegue com... Se tu tiver outras duas criaturas na mesa, tu previne virando os três um raio. Então, contra decks vermelhos foi mais divertido. Ou verdes, principalmente. Verdes, tu ficava bloqueando e sempre prevenindo o dano. Quase como um deck de foque, assim, né? Então, mas esse cara aqui... Quer dizer, nunca consegui matar ele com ele. Sempre consegui... Quando ele vinha, o jogo já tava ganho e ele finalizava. Mas quando ele vinha no jogo perdido, ele nunca conseguia virar. Então, ele parece bastante um... O deck que eu acho legal, que é parecido com esse aqui, é o Gond, né? Que é o combo do Midnight Gond. Com o Presence of Gond, que vai o Midnight Guardian. É o Midnight Gond. Mas, enfim. Espero que vocês tenham curtido esse gameplay aí. Valeu aí, Aldirote Neto. Pelo gameplay aí de padrinho. Muito obrigado mesmo pelo apoio. Valeu aí a você e a todos os outros padrinhos. Se vocês gostaram também, pessoal aí que tá acompanhando, deixe seu joinha e seu like, que ajuda demais aí na divulgação. Divulgue aí pros seus amigos. E também dê uma olhada aí na loja patrocinadora da Farol Shop. O link vai tá aí na descrição do vídeo. Ela tem ajudado a gente a continuar fazendo essa criação de conteúdo também. Obrigado aí pela força, Farol Shop. E é isso. Essa é a maneira de vocês ajudarem aí o canal. E também se vocês quiserem virar padrinho do canal, né? Vocês podem aí pedir decklists nas lives da Twitch. E se você for padrinho Gond, você pode fazer um pedido de gameplay aqui no YouTube. Beleza? Então é isso. Eu sou o Guma. Vou ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Um grande abraço e falou! Tchau, tchau, tchau.